Quem aqui tem em casa aquele móvel de madeira que vem do tempo que era criança? Hoje a gente tá falando muito sobre isso, né? A gente tá voltando ao tempo passado, nessa sexta-feira, pra você recordar, né, também. Alguns da época da nossa avó, do nosso vô. Bom, os móveis de madeira nunca saem de moda. E quem tem um móvel não tem ideia do valor que ele tem. E estão aí sempre chamando a atenção pela durabilidade e aspecto rústico. Olha, assim como a madeira, o ferro, os carros de antigamente, nossa, todos fazem o maior sucesso, porque era feito de ferro, ferro mesmo. E assim também os móveis de madeira, que particularmente eu acho lindo. Confira aí. Foi por conta da devoção da sua mãe à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que o senhor Raimundo despertou para o trabalho com móveis de madeira. O ofício ele iniciou há pouco mais de três anos. A minha história começou ali. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui, foi esse nicho pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entendeu? Em função da devoção que minha mãe tem, eu aprendi a ter essa devoção. Então foi o primeiro móvel que eu fiz nessa linha de artesanato. Foi um nicho pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O trabalho ele aprendeu sozinho. Esculpe, lixa, inverniza. O senhor Raimundo gosta de móveis antigos e restaurá-los e enche de satisfação. Destaca as particularidades do trabalho para preservar as características. O trabalho de restauração, na verdade, nada mais é de você tentar chegar ao que o móvel era antes de ser deteriorado. Então o meu trabalho basicamente é esse. É esteticamente, na cor, no tipo de tingidor que se usa, no tipo de massa de correção que se usa. Aqui na oficina do senhor Raimundo, ele vai transformando os móveis. Restaura as peças que chegam, dando uma nova vida a elas. Dê o tom que separa o velho do novo, preservando o apego sentimental que muita gente tem pelas peças. Numa restauração, tudo é complexo. Porque você está mexendo normalmente com o emocional do cliente. Quando ele te procura, ele quer aquilo porque ele tem um apego, entendeu? Porque ele tem um apelo sentimental pela peça. Foi assim que o senhor Raimundo transformou essa máquina de costurar que recebeu de uma cliente, nessa outra peça. Essa escrivania também ganhou uma nova vida. Novos puxadores, um verniz para preservar o tom natural. Uma peça que de tão nova que ficou, nem parece que já tem alguns anos. Durabilidade que só os móveis de madeira conseguem preservar. O móvel de madeira está voltando. Hoje se vê muita coisa em vintage, muita coisa misturando o antigo com o novo. É como tudo na vida. Moda, tudo vai, tudo volta, tudo passa e vem de novo. A madeira voltou muito forte. Daí, daí, eu ter ido por essa vertente e trabalhar com o móvel de madeira, que realmente é o que me satisfaz. Muitas vezes, somente a mudança na cor do móvel já dá uma nova vida. Mas é preciso ter toda a atenção aos detalhes. Lixar até remover todo o verniz para que a tinta se fixe com maior facilidade. Dificuldades que ele reconhece no trabalho. Tudo é no mínimo detalhe. Se você ver um puxadorzinho de uma bancada de uma máquina, você tem que ter um paquímetro para você botar na mesma dimensão, para ele ter o mesmo abaulamento que a outra peça tem. Entendeu? Então é tudo complexo. Então fica aí a dica. Aquele móvel de madeira que está encostado em casa pode ganhar uma nova oportunidade de uso. Vale tentar. Aquele móvel de madeira que está encostado em casa.